E a Câmara realiza neste momento uma sessão deliberativa para tratar da apreciação da medida cautelar do Supremo Tribunal Federal contra o deputado Daniel Silveira do PSL do Rio de Janeiro. E o repórter Luciano Penteado está na redação de jornalismo e traz todos os detalhes ao vivo. Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana, Laerte, boa noite para todo mundo. A sessão começou às 5 horas da tarde, já são mais de duas horas de sessão lá em Brasília. Nesse momento os deputados estão deliberando sobre o assunto e em poucos instantes, nos próximos minutos, deve começar a votação propriamente dita. Nesse momento aí a gente está vendo o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, que também está ali dando a sua opinião, fazendo os seus apontamentos sobre a prisão de Daniel Silveira. Nesse momento são dois deputados de cada lado, dois a favor e dois contra a prisão determinada pelo Alexandre de Moraes. Depois dessa fase é que aí sim vai ter a votação propriamente dita, que será nominal e presencial. Então, por exemplo, vai ser possível saber como vota cada deputado, o que aumenta a pressão sobre cada um deles, já que vai ser possível saber o alinhamento ou não deles com o Daniel Silveira. Bom, mais cedo a relatora, a deputada Magda Mofato, do PL, ela apresentou o seu parecer sobre o caso. Ela votou pela permanência da prisão de Daniel Silveira, fez várias críticas muito duras ao vídeo em que ele gravou, pedindo o afastamento dos ministros do Supremo, e xingando vários deles, também usando de termos de baixo calão e pedindo, por exemplo, a volta do AI-5 da ditadura. Em certo momento, a Magda Mofato disse que foi correta e proporcional a decisão de determinar a prisão do Daniel Silveira, decisão do Alexandre de Moraes, e disse que precisa haver uma diferença entre crítica e ataque. Ela também disse que é impensável usar a imunidade como instrumento para pedir o fechamento do Supremo. Fatos gravíssimos, disse ela. Bom, o primeiro a falar na sessão de hoje, na abertura dessa sessão, foi o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira. Na sua fala, ele teve um discurso um pouco mais ponderado, disse que pode ter havido um pouco de excesso dos dois lados, tanto do Daniel Silveira quanto do Supremo, mas indicou aí que também se trata de um caso grave. Ele disse, por exemplo, que o caso é um ponto fora da curva. Vamos ouvir. Um ponto fora da curva que precisa estar muito bem definido para todos. Fora da curva dentro do Parlamento, quando ultrapassa o plano do razoável e passa a orbitar a atmosfera da irresponsabilidade. Sim, mas também um ponto fora da curva para aqueles e aquelas que têm responsabilidade. Repito, aos que têm responsabilidade, essa intervenção extrema sobre as prerrogativas parlamentares deve ser o que foi, um ponto fora da curva, sobre o risco de banalizarmos excessos que, pelo caminho oposto, ultrapassariam o plano do razoável e passariam a orbitar também a atmosfera da irresponsabilidade. Pois é, o Daniel Silveira, ele também falou na sessão, ele utilizou os três momentos reservados pelo regimento para falar, e em todos eles ele usou o mesmo discurso, se arrependendo do fato e dizendo que qualquer ser humano está suscetível a errar, por exemplo, clamando para que os deputados observem sob esta ótica de que ele está arrependido de seus atos e que ele merece aí uma chance. A gente também separou um pedacinho do que disse o Daniel Silveira. Veja. Eu gostaria de ressaltar que em momento algum, e assisti ao meu vídeo várias vezes, eu não consegui compreender o momento da raiva que ali me encontrava, e peço desculpas a todo o Brasil, porque vi de várias pessoas, juristas, renomadas, senhoras, senhores, adolescentes ou qualquer tipo de classe social, que perceberam que me excedi de fato na fala, um momento passional. Obrigado.